Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, SESC, educação que conduz para o futuro. TVCHD, canal 13.1, TVCHD. Bom dia. Bom dia, Mari Verdana. Como você está? Eu estou bem. E você? E você aí do outro lado? Muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao TVC Agora, que está começando. E nesta terça-feira, meu amigo Israel... Terça-feira, com cara, cheiro e rosto de... De reality show. De reality show. Exatamente. Essa ronda é minha. Começou. Não, a gente já deu play na semana passada. Já está em nosso portal os vídeos para você votar. Já votou? Ó, eu estou acompanhando lá, até porque, né, quando a gente vota uma vez, não pode votar mais. Então, hoje eu entrei no nosso portal para saber a porcentagem dos votos. E olha, o pessoal está sentando o dedo lá no portal RCN67 para votar e escolher os três melhores vídeos. Muito bem, dona Mari Verdana. Vamos? Vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, está recheado de atrações e informação. É mistério. Mistério, isso mesmo? Mistério. Mais mistério? Mistério. O que aconteceu com a coloração das águas da Lagoa Maior? O que aconteceu? O que aconteceu? Você sabe me dizer? Daqui a pouquinho mais informações, viu? Hoje tem sessão na Câmara Municipal e daqui a pouco nós vamos para lá ao vivo para saber aí o que está sendo pautado e discutido pelos nossos vereadores. Isso mesmo. E olha, hoje tem também sessão, né, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E agora quem chega com o seu destaque é ele, o Emerson Willian. É Ana Cristina Santos. Ana Cristina Santos? Com ela, Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de pesquisas que são realizadas no Instituto de Biomassa de Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Boa, Ana! Hoje tem TVC na rua. Vamos atender uma solicitação lá do Arapuá. Olha! É, chegou uma demanda do Arapuá. E quem chega agora com o destaque do setor policial, ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de uma plantação de maconha que foi flagrada pela Força Tática e a prisão desse traficante no final da noite de ontem, lá no bairro Guanabara. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Olha, hoje é terça-feira, dia de A Casa é Sua. Nós vamos falar de realização de sonhos. Daqui a pouco a Solange está chegando aqui e a gente vai bater um papo a respeito deste assunto. Eu acho que tem alguma coisa de esporte. Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa de campeonato. Campeonato. Estou dentro. Não perco. Daqui a pouquinho, A Casa é Sua. Não perco. A Casa é Sua. Ó, bacana. Gostou? Não, uma história muito bacana. Vocês vão gostar. E claro que hoje tem a cereja do bolo. Preste bem atenção, porque daqui a pouco iremos fazer o sorteio... Olha. ...de 12 pessoas. São elas a que compraram nas lojas participantes. Ontem já colocamos o pessoal dos vídeos. Sim. Já está lá na disputa ferrenha. Tá, ó, o pessoal votando. Mais votados vão para o reality. E hoje falta sortear 12 pessoas que irão concorrer aí, que irão, né, participar do reality. Essa ronda é minha. Isso mesmo, gente. Estar de geral, né, serão 15 motos, né, então nós estaremos lá com toda a nossa equipe e também essas pessoas que nós iremos sortear hoje aqui no nosso programa. Menina, é terça-feira que vem. Sim. Terça-feira que vem. Uma hora dessas. Uma hora dessas. Já estaremos. Vamos para lá ao vivo no estacionamento da Loja G, porque já está tudo pronto para começar essa ronda em mim. Ó, isso aí que arrepiai de ansiedade. É verdade. Ansiedade. E é verdade. É verdade. Sério, eu estou na expectativa, assim, como o pessoal que está participando. Sabe o que eu vou querer assistir? Hã? Você lá. Cadê o microfone do RCN? Você lá com o microfonezinho lá. Três da madrugada. Oi, gente. Olha, pessoal, agora são três da manhã. Olha, pessoal, agora são três da manhã e eu quero saber, cadê a torcida do Israel Espíndola? Oi, gente. Oi, gente. Ao vivo às três da matina. É, está escalada. Para trabalhar. Garota reality. Ué, lá naquele outro canal não tinha uma personalidade, o apresentador? Com certeza. Aí não tinha uma repórter? Sim. Então, aqui também nós iremos ter um apresentador, que não sou eu, e teremos uma repórter, que vai ser você. Teremos um apresentador que não é você? Não. Daqui a pouco ele vem aqui. Você conhece? Conta a sua história direito. Daqui a pouco, na hora que nós formos sortear aí as doze pessoas, você irá conhecer. Ah, mas aí você fala lá, né? É. Não, e aqui teremos você. Não, aqui no TVC tô eu. Ah, tá bom. É isso. Eu falei, gente, será que vem a diferença de novo? Aqui não. Ó. Você não assistiu hoje o RCN Notícias? Assisti. Você viu o que eu disse lá? Ouviu? Depende, você falou tantas coisas. Ó o de cheiro. Escuta o cheiro. De? Sente o cheiro. Não. Recesso. Recesso de Natal. Recesso. Mas, ó, passa assim, ó. Porque você quando tira a férias são 60 dias. Não tem problema. Não tem problema. Recesso é recesso. E de Natal, então, barra aniversário. Natal, barra aniversário. Tá logo ali, ó. Pois é. Eu tô falando do seu aniversário porque, né, dá tempo de você ganhar muitos presentes. O pessoal vai mandando aqui pra TVC e a gente vai recebendo por você. E quando você chegar, né, você leva pra casa. Quero só ver. Eu tenho certeza. Facebook.com, barra, JP News, MS. Facebook.com, barra, Cultura TVC. Nossa live. O que eu faço por lá. Nossa live tá acontecendo lá. Você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade e ir pelo WhatsApp. Lá. Pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto. Mande a sua selfie. Mande a sua foto. Mande a sua nota de áudio. E, ó, ah, lembrei. E por aqui, aqui, ó, por aqui, começa hoje o sorteio de cinco árvores de Natal. Ah, sério? Já começou hoje? A árvore de Natal tem um presente. Um presente. Isso é verdade. Temos, é... Par de ingressos. Não, tudo bem. Par de ingressos do Aqualinda. Utensílios domésticos. Utensílios domésticos. Panetone. E o videogame retrô. Pois é, gente. Então, além de você ganhar uma, né? Você pode... Tem cinco pra sortear pra vocês. E cada árvore tem um presente. Tem um presente. Você escolhe. Bora participar. Mande a palavra Natal. Mandou Natal. Que beleza. Já está participando. Chuchu, beleza. Ó, e ainda no WhatsApp, se você está participando, se você já comprou nas empresas parceiras e está aí, ó, só de dedinho cruzado, conta aqui pra gente também. Se você está na expectativa de ser o sorteado ou a sorteada. Ou a sorteada. Entendeu? 3509-7500. Participe conosco porque está no ar. O TVC Agora. TVC Agora. O novo parque é o nosso parque. Chegou o novo parque do governo federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários, além de internet para mais de 1.300 escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano, lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, lojas G. A Gigante do Senar. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em florestas. Curso noturno, dá pra aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é pra mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Total do Verde Cia, 20 metros. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e cumprir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. Nesta terça-feira, a temperatura mínima registrada entre as lagoas foi de 22 graus. E a máxima, gente, chega aos 36 graus. Pois é. E o clima não muda muito em relação à segunda-feira, não. O sol permanece aqui, de manhã, céu aberto, sem nuvens. Por quê? Porque não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Vamos acompanhar aqui no nosso painel imagens lá de fora, hoje de manhã. Olha aí, Max fez essas imagens para vocês aqui em Três Lagoas, céu aberto, ventando um pouquinho hoje pela manhã. Não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. E temperaturas o quê? Altíssimas, né? Hoje a previsão da máxima é de 36 graus com sensação de 38. Então, sem chuva, seguimos então essa terça-feira. Agora, vamos conferir a previsão para amanhã, porque aqui em Três Lagoas continua sem previsão de chuva para amanhã. Só que em algumas cidades, né, que a gente sempre fala aqui, tem previsão de chuva em áreas isoladas. Então, vamos conferir aqui no nosso painel. Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 37 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 22, máxima de 37. Em Água Clara, já tem previsão de chuva no período da tarde, né, no finalzinho da tarde. A mínima por lá é de 26 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 21, máxima de 36. Também tem previsão de chuva em áreas isoladas. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 37. Calor, mas deve cair uma água por lá também no período da tarde. E Paranaíba segue ensolarada, assim como Três Lagoas e Brasilândia. A mínima por lá é de 20 graus e a máxima chega aos 35 graus. Então, tempo firme, não tem previsão de chuva. Seguimos com esse calor nos hidratando, tomando muita água, né, e evitando aí a exposição ao sol nos horários mais críticos. Então, já sabe, cuide da sua saúde, beba bastante água e não fique no sol. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Só pra lembrar também que daqui a 10 dias ele chega, tá? Sabe quem? Verão. Ah, tinha que falar. O verão tá chegando aí. Vem comigo porque hoje é terça-feira, dia de sessão lá na Câmara Municipal. E vamos pra lá ao vivo hoje com o repórter Emerson William, que traz os destaques aí do que foi pautado, porque ainda tá rolando a sessão aí. Emerson, a informação tá contigo. Olá, muito bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Bom, essa é a última sessão ordinária, penúltima, na verdade, sessão ordinária da Câmara dos Vereadores aqui de Três Lagoas. A última ocorrerá na semana que vem, no dia 19. E nessa sessão foram votados oito projetos. Alguns outros tiveram pedidos de vista, outros foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas desses oito projetos que foram votados já nessa sessão, vale destacar o projeto que destina o terreno para a construção de 192 casas populares. Esse terreno vai ficar ali na Vila Piloto, próximo à Arena Mix, próximo ali também ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental. E apesar do projeto ser, apesar do programa, na verdade, ser do governo federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida, a prefeitura precisa fazer a autorização desse terreno para a construção dessas casas populares, o que foi feito hoje, o que foi feito, na verdade, o prefeito já encaminhou o projeto e que foi aprovado agora pelos vereadores. A construção de 192 casas populares foi anunciada recentemente pelo Ministério das Cidades, através do ministro Jader Filho, e a previsão é de que seja construída já no ano de 2024, essas 192 casas populares, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que deve atender famílias com renda de até dois salários mínimos. Outro projeto que também foi aprovado e que vale destaque é a cedência pela prefeitura da Central de Comercialização de Agricultura Familiar, a Cooper 20, a Cooperativa de Agricultura Familiar dos assentados ali do 20 de março. Essa central foi inaugurada no dia 13 de novembro, inclusive nós fizemos a cobertura aí dessa inauguração e agora esse prédio foi cedido pela prefeitura à cooperativa de assentados ali do 20 de março. A prefeitura encaminhou o projeto aqui para a Câmara e foi aprovado. Então agora a cooperativa 20 de março passa a comandar as operações ali do prédio. O prédio foi construído com um milhão de reais de investimentos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. foi entregue no dia 13 de março e agora a cooperativa dos assentados de 20 de março passam a operacionalizar ali o prédio. Bom, agora vai se iniciar a sessão extraordinária que deve votar o projeto da Lei Orçamentária Anual, que é o principal projeto do Poder Executivo. Para esse ano que vem foram estimados mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 300 mil reais em orçamento para a prefeitura, que deve destinar aí a todas as pastas, a todas as obras do Poder Executivo. E as secretarias que ficaram com maior investimento foram as de saúde, educação e infraestrutura. A expectativa é de que para a estrutura sejam investidos em mais obras de drenagem e pavimentação em toda a cidade, para a saúde mais realização de exames e compras de medicamentos para serem destinados às farmácias populares do município, e para a educação a expectativa é de que seja construída uma nova CI. Ainda não se sabe o local, está de maneira geral ali no projeto, segundo informações aqui dos vereadores, ainda está de maneira geral, mas que deve ser no ano que vem, eles devem achar aí uma destinação para a construção dessa nova CI. E os vereadores devem aprovar esse projeto da Lei Orçamentária Anual nessa sessão extraordinária que deve ocorrer agora, ainda não iniciou, os vereadores ainda estão em recesso, devem votar por agora, o vereador presidente Cassiano Maia já está chamando os vereadores para iniciar a sessão, que ainda não começou, e deve começar em alguns instantes para aprovar esse projeto da Lei Orçamentária Anual, que é o principal projeto do Poder Executivo, que vai ser votado hoje, e é o último da gestão Ângelo Guerreiro, que deve se encerrar no ano de 2024, porque no ano que vem ocorrem aí as eleições municipais que devem escolher novos prefeitos e novos vereadores. Então, esse é o último projeto de Lei Orçamentária Anual da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que vai ser votado agora. E amanhã vai ter aí a visita do governador Eduardo Riedel, aqui em Três Lagoas. Essa vai ser a primeira visita oficial do governador após as eleições de 2022. Os vereadores vão acompanhar, os vereadores, o prefeito vão acompanhar também a visita do governador, que deve estar acompanhado aí por outros secretários de Estado, deputados também, tanto estaduais quanto federais, que devem acompanhar essa primeira visita do governador aqui na cidade de Três Lagoas. A expectativa é de que sejam visitadas várias obras, de acordo com a agenda que foi divulgada pela Prefeitura Municipal. Às 8 horas vai iniciar, a expectativa é de que se inicie essa visita a partir de 8 horas, a recepção vai ocorrer ali no aeroporto, e de lá eles vão visitar obras como na ponte do Campo Triste, ali na MS 320, na Avenida Custódio Andres, depois, no final, ali na Avenida Jari Mercante. A expectativa também, segundo os vereadores, é de que sejam anunciadas, além dessas obras, além das entregas que serão feitas, sejam anunciadas novas obras para o ano de 2024. Então, ainda não se sabe, ainda está em segredo, mas a expectativa é de que amanhã, além dessas entregas, além das visitas nessas obras, a entrega, na verdade, da ponte ali do Campo Triste, e a visita às Avenidas Custódio Andres e a Jari Mercante, além também do Shopping Popular, sejam anunciadas mais outras obras para o ano de 2024. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo, Emerson, obrigado aí pela sua participação, trazendo informações importantes do que está acontecendo agora, lá na Câmara Municipal, principalmente, a votação da Lei Orçamentária para 2024. Dentro dessa lei aí, você viu que o Emerson explicou aí vários recursos, vários objetivos, construção de CI, pavimentação, remédios, ou seja, é de suma importância. E amanhã, pois é, amanhã o governador chega aqui em Três Lagoas. Só que ele vem de avião, né? Podia vir de carro, né? Olha que beleza. Vem de carro, vem na BR-262, só para ele sentir o que está acontecendo nesse trecho. Campo Grande, Três Lagoas, Três Lagoas a Campo Grande. Só para ele saber a dimensão do problema que está sendo essa rodovia. Vem comigo por cá, porque estão abertas as inscrições para o processo seletivo para diversos cargos na Prefeitura de Três Lagoas. Ao todo, 330 vagas foram abertas para atender a demanda das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. Ana Cristina Santos. Bom, e para a gente falar, então, deste processo seletivo, cujas inscrições foram abertas nesta segunda-feira, eu converso agora com o secretário de Administração, Gilmar Taboni, que vai dar mais detalhes para a gente. Secretário, as inscrições vão até quando? As inscrições acontecerão até o dia 22, até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de dezembro. Exclusivamente pela internet? Exatamente. Tudo está sendo feito por sistema e as pessoas não precisam ter pressa, porque o sistema funciona 24 horas. Então, você poderá fazer isso qualquer hora do dia, de noite, da madrugada, você poderá fazer a sua inscrição. Então, não terá problema. E nós temos prazo ainda, né? É que todo mundo está achando que já acaba hoje. Então, começou hoje e irá até o dia 22 de dezembro. Por isso que o sistema apresentou uma certa instabilidade, né? Exatamente. O volume, a procura foi muito grande. Com isso, o sistema ficou sobrecarregado e até deu uma travada. Então, nós aumentamos a memória, aumentamos tudo, mexemos em tudo, o banco de dados, para que a gente pudesse melhorar isso. Mas, mesmo assim, ainda está tendo uma sobrecarga pela procura muito grande. Mas, pode ter calma que tem tempo. Não existe uma ordem de eu fiz a inscrição primeiro, tenho preferência àquele que faz depois. A avaliação será de título, será de currículo. Então, independente do dia, quem fez hoje e quem faz daqui a uma semana, terá a mesma avaliação. Paga algum valor ou não? O valor é gratuito. Não tem custo nenhum. E por que, secretário, desse processo seletivo, nesse momento, com 330 vagas? É um valor considerável de vagas, né? Exatamente. A gente tem uma demanda provisória, principalmente em alguns trabalhos da saúde, né? E também temos agora na educação e na assistência social. Já há algum tempo, recebemos a recomendação do Ministério Público para que fosse feito um processo seletivo. Ou seja, para que a gente tenha mais transparência no processo. Então, não é um processo que é feito a contratação, porque eu escolho a pessoa. Então, a escolha é feita por análise de currículo, análise de títulos. Então, quem tem mais títulos, quem tem um currículo melhor, com certeza terá preferência e será selecionado para esse processo seletivo. Quando que essas pessoas serão convocadas? Possivelmente, a gente fechando todo o processo, acreditamos que no início de fevereiro, para o início das aulas, que nós daremos preferência para os profissionais da educação, no início das aulas, nós seremos os profissionais já sendo convocados para iniciar suas atividades. Esse processo seletivo, ele tem um prazo de um ano? Ele tem um prazo de um ano e poderá ser prorrogado por até mais um ano. Funciona como um concurso, né? Então, ele tem um ano e poderá ser prorrogado por mais um. Nesse momento, não seria viável um concurso público com esse total de vagas que são necessárias? Não, Ana. O que a gente fala... Por que a gente faz o processo seletivo? Porque são vagas temporárias, não são vagas definitivas. Um exemplo, eu te falo assim, a gente tem uma situação que atende alguns programas da saúde que são programas temporários do governo federal. Esses programas, a gente não põe um profissional do concurso, a gente põe um profissional justamente temporário, porque o programa, ele não é efetivo, então ele não tem garantia que o ano que vem estará valendo. Então, para esse período, a gente coloca o profissional temporário. Se o programa se extinguir, a gente pode desligar esse profissional. E se for concurso, eu vou ter que manter esse profissional do quadro, e às vezes eu não consigo absorver esse profissional em uma outra atividade. E a gente vê que tem o mesmo cargo para secretarias diferentes, né? Exatamente. Mas, assim, se a gente for ver o que pede na grade curricular, lá no finalzinho a gente vai ver que é direcionado. Então, aquele que fizer para assistência social, vai para assistência social. Quem fizer para saúde, para saúde, para educação, para educação. Como eu disse, temos alguns cargos, são as principais secretarias, mas nós temos alguns cargos para administração. Estes cargos da administração, eles podem atender qualquer demanda da prefeitura, mas os cargos específicos da assistência, da saúde, da educação, estes serão direcionados para essas secretarias. O salário é interessante, né, secretário? Exatamente. O salário é o mesmo salário de concurso, né? É o salário praticado de acordo com a nossa tabela do concurso. É o salário equivalente. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Está aí o secretário de administração, Gilmar Taboni, dando mais detalhes desse processo seletivo aberto nesta segunda-feira. Atenção, as inscrições encerram-se no dia 22, quando a prefeitura entra em recesso no final do ano. Então é importante que as pessoas se atentem ao prazo. Eu volto aos estúdios. Muito bem lembrado, viu, Ana? As pessoas têm que ficar atentas ao prazo. No portal lá do site da prefeitura, tem o link que vai até o dia 22. Então você que está se preparando, fique atento aí à data limite. Mari Verdan. Israel Espíndola. Chegou o momento de falar de Mundo das Tintas. E eu já estou aqui com o novo integrante da família Mundo das Tintas. Ao meu lado, Tiago Fiel. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por me receber. Muito alegre de estar aqui com vocês. Nós também. Gostou de Três Lagoas? Gostei. Olha, gente, primeira vez também em Três Lagoas, viu? Chegando aqui para a família Mundo das Tintas, família TVC agora. E a primeira vez em Três Lagoas, o Tiago. Dezembrão. Mundo das Tintas com mais de 2 mil cores de tintas. Fala para nós, tem promoção? Nós estamos trabalhando uma campanha bem legal agora no Mundo das Tintas, né? Várias marcas. A gente trabalha com as principais marcas no mercado e nós temos também uma marca que é uma marca exclusiva nossa. Sim. chamada Paint Color, se eu puder mostrar aqui a... Claro! Quer que eu te ajudo? É. Ó, essa é a nova... É uma nova... É uma marca exclusiva nossa. Só nós vendemos. Ah, entendi. Olha, gente. E essa é a cor também? Essa aí é a identidade visual da marca, né? Que bacana. Que mais que você trouxe para a gente mostrar aqui? Bom, eu... Nós estamos agora com uma campanha em promoção lá, Suvinil 18 litros, a partir de R$389,90. Nossa, mas está muito bom esse preço. Deixa eu segurar aqui para você. Olha, gente. Quanto R$300 e... R$389. R$389. A partir, né? São várias cores, então a gente tem essa... O preço de início é R$389,90. Perfeito, gente. Olha, essa aqui também deve ser uma das cores? Ou é a cor de marca também? Também tem. A Suvinil é uma das marcas que mais trabalha a coleta de cores aí. Muita cor. Muitas cores. Gente, já pensou sua casa ou sua empresa com uma cor? Aquela cor que valoriza, né? Sua casa, seu empreendimento. Lá no mundo das tintas você encontra. E eu fiquei sabendo, antes de você contar mais aqui, que lá vocês também montam as tintas? Isso. Nós fazemos a pigmentação da... Nós temos as máquinas, né? Que fazem as pigmentações. Então a gente tem mais de 2 mil cores ali disponíveis à pronta entrega para poder pigmentar para os nossos clientes. Olha que bacana. Que mais, Thiago? O que você trouxe para a gente? Falando da paint color, a gente tem acrílico paint color 129,90, tá? E todos esses produtos que estão em campanha, pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha aí, gente. Isso. Até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Ô, Thiago, me fala uma coisa. A Ellen, quando ela vinha aqui, a gente sempre falava que vocês cobriam qualquer valor de orçamento. Continua ainda? Isso. A gente pede para o cliente não fechar nada na praça para a gente poder dar essa oportunidade de cobrir esse orçamento por aí. A gente vai tentar atender da melhor maneira possível e chegar no preço que ele precisa. Tá vendo? Gente, mundo das tintas aqui em Três Lagos. E tem dois endereços, viu? Ô, Thiago, fala uma coisa. Tem mais promoção aí? Tenho. Eu tenho a tinta piso também da paint color, a 189,90. Olha. Massa PVA, paint color também, 37,90 a caixa. E grafiato texturas, que como a gente já disse, mais de 2 mil cores disponíveis à pronta entrega a partir de 79,90. Tá vendo, gente? Ó, se você não conseguiu anotar, não tem problema. Vá até o Mundo das Tintas, liga lá. Se você precisa de um, né? De um desses produtos que o Thiago falou aqui, conversa com toda a equipe, conversa com o Thiago que vai estar lá também. Você tá ficando nas duas lojas? Nas duas lojas. Olha, nas duas lojas. Então, Thiago, olha, seja bem-vindo, muito obrigada aí pelas informações, pelos preços aí que estão muito acessíveis e olha, te convido a aparecer mais vezes. Posso deixar o telefone das duas lojas? Com certeza. Então, a matriz que é na Rosário Congro, 2543, 352-1010 e a filial que é na João Carrato, 397-352-2020. 352-1010, 352-2020. Gente, rapidinho você decora, já liga lá e tira suas dúvidas. Thiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Israel Espíndola, com você. Muito bem, dona Mari Verdam. A gente continua aí fazendo o nosso giro. Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu falo com ela, Karina. Muito bom dia. E vamos falar de operação policial, Karina. Teve operação aí pela manhã. Bom dia, minha querida. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a Três Lácones. Israel, olha o seguinte, viu? Você sabe que o crime, né? Ele tenta, de alguma maneira, encontrar caminhos, né? Brechas pra continuar atuando, procurando outras rotas. E muitas vezes, infelizmente, Mato Grosso do Sul acaba recebendo aquele título de corredor da droga, né? Isso porque a gente tá fazendo fronteira tanto com a Bolívia quanto com o Paraguai e a porta de entrada, muitas vezes, para estados da região sudeste, principal destino aí da droga, muitas vezes aqui no nosso país. Mas, de vez em quando, a polícia consegue agir, consegue atuar, chega antes dos caras e causa prejuízo aí pra esse crime, viu? Especialmente aí para o tráfico. E uma operação que foi realizada ontem, na verdade, na rodoviária aqui de Campo Grande, uma operação de rotina, viu, Israel? Acompanhando aí esse embarque e desembarque dos passageiros, né? Que estão ali nos ônibus de viagem, numa investigação como essa, na abordagem, os policiais começaram a desconfiar de versões contraditórias apresentadas por cinco bolivianos. E aí, é claro, né? Que os policiais já acenderam o alerta e foram investigar isso mais de pertinho. E aí, a história é a seguinte, viu, Israel? Eles, os policiais, conseguiram apreender 175 quilos de cloridrato de cocaína na rodoviária aqui de Campo Grande. Segundo o Batalhão de Polícia Militar do Choque, esta quantidade representa para o tráfico um lucro de cerca de um milhão de reais. Isso mesmo, viu? Os militares faziam a abordagem de rotina lá no terminal rodoviário quando eles abordaram o ônibus durante a entrevista, né? Nessa contradição ali de versão, especialmente do destino, o que eles estavam fazendo. E até, é claro, né? O próprio nervosismo por estarem sendo questionados. Os policiais aí, então, empreenderam uma investigação mais detalhada. Na revista, durante a revista, ali foram encontradas quatro mochilas, todas com ao menos três tabletes de cocaína embaladas e acomodadas de forma semelhante. Três homens e duas mulheres foram presos em flagrante. Os autores tinham idade entre 19 e 42 anos. Karina, obrigado pela sua participação. Na verdade, não, Karina. Desculpa. Desculpa. É muita coisa no HD que tá pesando. Hoje, pela manhã, eu conversava com o Matheus, né? Com o Matheus. Menina, ele contou um fato inusitado, que até agora eu estou imaginando a cena. Karina, você acredita, Ricardinho, que a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um caminhão, todo irregular, carregado de melancia, e o motorista não tinha perna. Olha, como pode? Como pode uma coisa dessa? Gente do céu, que absurdo, Karina. Israel, ressalto ainda que esse caminhão, ele não era adaptado para pessoa especial, né? Como era o caso do motorista. A gente sabe que diversos veículos passam por essa adaptação. Muitas vezes a pessoa, ela tem algum tipo de deficiência. E, é claro, pode fazer o uso do veículo, mas um veículo especial, adaptado, não era este o caso. É claro que chama a atenção esta notícia pelo fato de como essa pessoa, com apenas uma perna, ela conseguia acelerar, frear e ainda usar a embreagem do veículo. E aí, é claro, ainda mais o fato inusitado que chega ali um carregamento de um caminhão de melancia. Quando você começa a narrar essa história, você fala, meu Deus do céu, que sequência de fatos, né? Mas, é claro, que a gente tem que se arteriar ao fato de uma infração de trânsito. Um risco para a sociedade, né? Afinal de contas, esse condutor, este motorista, ainda não possuía habilitação para este tipo de veículo. A categoria dele era para um veículo simples, categoria B, de condução. Ou seja, recheado de coisas curiosas, mas também de muita infração. Bem que você tocou no assunto aí, bem pontuado. Existem veículos adaptados para pessoas, PCD, pessoas com deficiência, devem trabalhar. Inclusive, você que está nos ouvindo, é um PCD, deve trabalhar do que você quiser. Mas o que chama a atenção é um caminhão que não era para carregar a melancia. Não, tudo irregular. Meu pai do céu. Eu, hein? Karina, muito obrigado. Já falei isso uma vez. Vou repetir duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Você sempre será bem-vinda aqui no TVC agora, tá? O pessoal de Três Lagoas gosta da sua presença também, tá bom? Um abraço para você. Bom trabalho. Uma ótima tarde aí, todos vocês da CBN. O carinho a todos vocês de Três Lagoas, viu? A nossa audiência, nossos colegas aí de Três Lagoas. É sempre um prazer participar com vocês. Beijo grande. Até mais. Até mais. Karina, no Seato Direto, lá dos estúdios da CBN. Gente, quem ainda não apadriu uma criança para receber o presente de Natal? Hã? Ainda dá tempo, tá? As inscrições para a campanha do Papai Noel dos Correios seguem abertas. Acompanhe a reportagem. A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada no mês passado. O evento marca o período de adoção das cartas nas agências dos Correios do Estado. Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. independentemente da idade, da escola de rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. E quem quiser apadrinhar uma cartinha e presentear uma das crianças que estão pedindo um brinquedo, tem até o dia 17 de dezembro para participar da campanha Papai Noel dos Correios. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover inclusão social. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Como incentivadores da criatividade da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento, será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas, nas agências participantes ou pelo blog do Noel. Em Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil cartinhas já foram cadastradas neste ano. A campanha Papai Noel dos Correios recebeu o apoio da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, que gravou um vídeo pedindo que as pessoas participem da campanha. Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês ou com vocês de uma campanha que é considerada uma das mais queridas, uma das mais conhecidas, que é feita há 30 anos no Brasil, que é a campanha do Correio, que é a campanha do Papai Noel dos Correios. Gostaria de dizer para vocês que agora vocês não precisam ir no Correio pegar uma cartinha de uma criança para realizar o sonho dessas crianças no Natal. Basta acessar o site do Correio no blog Noel, que é este aqui. E aí, olha, é muito simples, até eu sei fazer. Venho aqui, adoção online, eu posso escolher o estado da minha preferência, vou escolher aqui o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, escolher a cidade, eu vou escolher a minha cidade natal Três Lagoas, e buscar uma cartinha. Aqui vão aparecer todas as cartinhas, são tantos sonhos que é muito interessante. Tem um menininho aqui que está pedindo um avião, eu não tenho dinheiro para comprar um avião de verdade, mas também eu acho que não é isso que ele quer, então eu tenho condições de comprar um aviãozinho e mandar entregar na casa dele. Que vocês possam fazer também esta boa ação, realizar o sonho de uma criança que muitas vezes, na ceia do Natal, ou no dia do Natal, não vai ter as três refeições completas, mas vai ter a alegria de alimentar a sua alma, ganhando um presente do Papai Noel. O Papai Noel que vai ser especificamente vocês. Lembrando que se nós não fizermos nada, muitas vezes esse Natal dessa criança vai ser muitas vezes sem comida, e também sem um brinquedo para alegrar o seu dia. Então participem vocês também. Participe você também. É muito fácil fazer a felicidade de uma criança. Com certeza. Não custa muito, então ajudem. Gente. Promoção de Natal. Natal premiado Grupo RCN e mil e uma utilidades. São cinco árvores de Natal. Pois é, e cada uma delas com um presente, sendo eles. Doméstica. Utilidade doméstica. Utilidades domésticas, brinquedos. Ingressos para o Aqualinda. Pois é, gente. Tem árvore até com videogame retrô. Até com videogame retrô. Mande para nós a palavra Natal. Para 3509-7500. E boa sorte. Ó, já está acontecendo os sorteios, viu? Começou hoje, na Band Cultura FM e aqui na TVC também. Fica de olho e participe e boa sorte. Muito bem. No próximo bloco tem pulseira de prata. Não sai. Não sai daí. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega Três, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois, zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Plantar mandioca, manga, até fazer um campeão de futebol. Mas, mas, lá no Guanabara, um senhor conhecido como Boca, no setor policial, resolveu zelar pelo quintal, abandonado do vizinho, plantando sabe o quê? Fuma, 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 folha de banheira. Olha aí, que absurdo. Era um matagal, olha, parecia selva amazônica, tudo de maconha. Ao vivo, direto dos, ó, direto dos estudios, das ruas de Três Lagoas. Ei, Alfredão, hein? Cartão postado, daqui a pouco a gente vai falar da lagoa. Mas fala do mato agora, meu amigo. É, Israel, não deu certo para o Boca, que teve a boca de fumo fechada pela Força Tática. Na noite de ontem, a liga do bairro agora divisa já com o Osmar Dutra. Por volta das 23 horas, a Força Tática fazia rondas pela rua Yamagut Kankit, quando presenciaram o Boca. Vem conhecido o setor policial por ter diversas passagens por tráfico, assalto e também tem posse de arma de fogo, saindo de uma casa abandonada. Os policiais resolveram abordar o rapaz, fazer uma vistoria nele, uma revista pessoal. E no bolso da bermuda foi encontrado 230 gramas de maconha que estava com ele. O homem confessou o crime de tráfico de drogas e dentro dessa casa abandonada, os policiais encontraram dois pés de maconha, já grandes ali, pronto para a colheita. E ainda dentro da casa abandonada, mais duas porções de crack, uma porção de maconha pesando 29 gramas, além de R$ 616,00 em dinheiros oriundos, as cédulas oriundas do tráfico de drogas, além, é claro, de um celular sem nota fiscal que os policiais acreditam que tenha sido dado como pagamento por meio da venda de algum entorpecente a algum usuário. O rapaz de 23 anos, identificado como Boca, recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e segue preso aguardando pela audiência de custódia. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, viu? É o famoso cara de pau achando que está tudo, ó, né? Tudo liberal. Meu Deus do céu. Alfredo, segura aí, tá? Segura aí, porque agora a Mari Verdã tem um recado importante para você. É, eu já estava aqui preparada, ó. Gente, quando o assunto for saúde, Sete Farma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços. E a entrega é assim, ó, num estalar de dedos, exatamente. Até porque aqui em Translagoa, gente, tem dois endereços para melhor atender sabe quem? Você. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na Sete Farma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas 145 reais. Tem também um medidor de glicose no sangue, G-Tec, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador G-Tec, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia Sete Farma, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia Sete Farma, porque quem ama, cuida. Viu só? Muitas promoções por lá. E se você já está com a sua receita em mãos, ou está precisando daquele remédio bem rapidinho, está com aquela dor de cabeça insuportável, é só entrar em contato com a Sete Farma, porque quem ama, cuida. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora vamos novamente lá para a Lagoa Maior com o Alfredo, porque traz a notícia de várias viaturas da Polícia Federal foram empenhadas ontem numa operação visando combater o contrabando oriundos do Paraguai. Alfredo, a informação está contigo. Por volta de 13 horas, a Polícia Federal acabou recebendo informações de que uma casa no bairro Jardim Rodrigues, na Avenida Custódia de Rodrigues, estaria servindo como ponto de apoio para contrabandistas esconderem várias caixas. A Polícia Federal foi para lá com quatro viaturas e na casa encontraram dezenas de caixas com decoração natalinas, vestuário, bonés, óculos, enfim, uma infinidade de produtos que seguiria para São Paulo para ser colocada à venda nos polos ali onde faz a comercialização desses produtos oriundos do Paraguai. Recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia da Polícia Federal onde prestou o depoimento, foi autuado e liberado para responder em liberdade pelo crime de descaminho. Aí, Israel, depois de transportar todos esses produtos para a sede da Delegacia da Polícia Federal, os policiais federais, durante a tarde, por volta de 15 horas, precisaram remover alguns veículos que estavam no pátio para guardar a carreta que transportava esses produtos e acabou quebrando na rodovia e os contrabandistas tendo que utilizar alguma casa para esconder esses produtos. Foi uma trabalheira ali para os policiais rodoviários federais que precisaram abrir espaço para guardar essa carreta com mais produtos que haviam dentro dessa carreta. Até o momento, a Polícia Federal não emitiu notas sobre esta apreensão, sobre a quantidade de produtos apreendidos, sobre o destino, mas uma fonte da Polícia Federal nos confirmou em off que esta mercadoria não seria disponibilizada para Translagoas, mas sim a cidade serviu como ponto base para que esses contrabandistas pudessem fazer o conserto dessa carreta até que eles conseguissem seguir viagem. Eles iriam utilizar essa casa para esconder esses produtos para se precaver de uma possível fiscalização. Infelizmente, não deu certo para os dois. Os traficantes aí, os contrabandistas, perdão, acabaram sendo identificados. Um foi preso, levado para a delegacia, o outro segue investigado pelos policiais que tentam agora encontrá-lo para levá-lo até a delegacia para pregar o depoimento dele e autuá-lo também pelo crime de descaminho, Israel. Alfredo, vamos falar agora de produtos furtados, que foram recuperados. E aí, quando se aciona a polícia militar, acabam até descobrindo um esconderijo desses produtos que era administrado por duas mulheres lá no Santa Rita. Israel, na rua Manuel Mendes, duas mulheres usavam uma casa ali no bairro Santa Rita como posto para armazenamento de produtos furtados e consumo de entorpecentes. As duas mulheres que teriam furtado uma residência no período da manhã acabaram sendo flagradas por vizinhos dessa casa que elas teriam furtado e a vítima conseguida identificá-las foi até a casa onde essas duas mulheres estariam escondendo os produtos furtados. Lá, a mulher chegou, não encontrou as duas suspeitas, entrou no imóvel e encontrou o aparelho de som furtado e a televisão nos fundos em um quartinho utilizado para esconder os produtos. Durante esse momento que a vítima identificava os produtos, as duas suspeitas chegaram. A que estava conduzindo uma motocicleta e que seria a locadora da casa disse que não ficaria porque sabia que a polícia estava a caminho e ela seria fugitiva da justiça e não ficaria para pagar para ver. Fugiu, deixou a comparsa de 29 anos para trás que foi pega pela polícia militar e confessou que ambas as mulheres utilizavam a casa para esconder produtos furtados e para consumir drogas com outros viciados. Dentro da casa, os policiais encontraram três televisores a mais que seriam produtos de furto, aparelhos de som, aparelhos de DVD, videogames, skates, entre outros produtos, como também a bolsa que seria da mulher que fugiu. Essa que deixou para trás a bolsa com algumas porções de maconha e crack, cachimbos para consumir crack, além de uma porção ali em dinheiro, uma fração em dinheiro que seria oriundos da venda de produtos furtados e também de entorpecentes. Agora, a polícia tenta localizar a suspeita que conseguiu fugir e a mulher de 29 anos, após ser flagrada dentro da residência e confessar aos policiais que furtava junto com a colega e escondia dentro daquela casa os produtos, foi levada para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi autuada em flagrante e já segue no presídio de segurança feminino aqui de Desagouas, Israel. Muito bem, seu Alfredo, obrigado pela sua participação, trazendo a informação do setor policial e até amanhã, viu? Hoje o dia está corrido, rápido intervalo, porque no próximo bloco já tem a casa é sua. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui, fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega três, vinte e cinco e noventa e nove. Talcão Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só dezenove e noventa e nove cada. Boneca Sonho Azul de noventa e nove e noventa e nove por cinquenta e nove e noventa e nove. Cavalo Upa Upa Musical só cinquenta e nove e noventa e nove. Parcele suas compras em até doze vezes sem nada de juros nos cartões. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas, curso noturno, dá para aconselhar numa boa, hein? e são gratuitos. Eu acho que esse é pra mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande e compraram o MS Cap e cederam direito de resgate nesse ano dois mil e vinte e três. O nosso título de capitalização, filantropia, premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso vocês tenham certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, trinta prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, dez mil em cada. No terceiro, uma moto Honda FG cento e sessenta. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MS Cap, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora. www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. DBC agora. Estamos de volta, casa cheia, hoje aqui no A Casa é Sua. Gente, olha, hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? E sonho é uma palavra que resume ser persistente, lutar, né? E lutar por algo que te traz felicidade, que dá aquela sensação gostosa, né? De conquista e gratidão. Sim, gratidão, porque conseguimos, né? Nós não conseguimos sozinhos. Temos sempre o apoio de parceiros, amigos e familiares. E pra que esse sonho, né, se realize, o maior incentivador é o amor. Exatamente. O amor de uma mãe, né, que está ali disposta a ajudar os filhos a conquistar, né? A realizar o sonho. E também o amigo dos filhos. Né? Isso mesmo, Solange. Seja bem-vindo à Casa é Sua. Obrigada. Sim, é isso mesmo, né? Aqui a gente batalha pelo Enzo e pela Marcela, mas também pelo Eric, que é nosso companheiro, não só de equipe, mas também nas vendas e participa de todos os campeonatos que a gente vai. Certo, ó, você já falou um monte, mas o pessoal está falando assim, mas vocês participam do quê? Vocês querem realizar o quê? Conta um pouquinho da história do jiu-jitsu, né, na vida da Marcela, do Enzo e do Eric. Então, o jiu-jitsu entrou, assim, de uma forma bem inesperada, né? Eu já era atleta de moitai há algum tempo atrás. Olha! É, mas nunca tinha levado meus filhos pra essa vertente. E o coleguinha convidou o Enzo aí, né, num projeto social. E a gente não acreditou muito, porque, assim, é um projeto social, que era de graça, ainda proporcionava um kimono, né? Então, a gente não acreditou muito, mas ele insistiu bastante, a gente levou. E aí a Marcela gostou e quis acompanhar o Enzo. E eles foram treinando, evoluindo, e eu e o pai deles, através, né, de ver o desempenho deles, a gente também entrou no jiu-jitsu. Através das crianças, a gente também agora é atleta do jiu-jitsu. Que bacana, que história bacana, gente. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, o Eric, que é o primeiro que tá aqui sentadinho com a gente, ele que levou a turminha pro jiu-jitsu. Sim, ele convidou o Enzo pra poder ir, né, que eles estudavam junto na escola. Ele convidou o Enzo, a gente deixou, né, depois de um tempo e foi através dele que a gente tá lá. E tem quanto tempo isso, mais ou menos? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Bom, gente, então tem um ano e sete meses, né, que Solange também tá aqui junto com eles, a mãe do Eric também tá aqui nos bastidores. E o que que eles fazem? Aqui em Três Lagoas, né, durante a noite, vocês pegam o período da noite, é isso? Sim, o período noturno. Período noturno, eles saem pra vender paçoquinhas. E essas paçoquinhas aqui, eu acho que quem tá aí assistindo A Casa é Sua, já deve ter encontrado eles pelas ruas, pelo centro aqui de Três Lagoas, né, vendendo essas paçoquinhas pra quê? Pra ajudar no custo, né, pra ele estar participando do campeonato. Dos campeonatos, né, inclusive, tem muita gente, já tá lotada, né? Já tá lotada, né? As confederações ainda não lançaram todo o calendário do ano, mas até o mês 4 nós já temos aí mais de 10 campeonatos pra competir fora do estado. Tá certo. Olha, gente, e me conta, conta pra mim e conta pro pessoal também de casa, Solange, qual que é a rotina hoje deles? Eles estudam de manhã, à tarde? Quantos dias, mais ou menos, eles treinam? Então, como que funciona? O Enzo e a Marcela estudam de manhã, o Eric estuda à tarde. E os treinos é no período noturno, né? Segunda, quarta e sexta, eles fazem um treino com uma galera maior, com uma equipe maior. E na terça e quinta é treino preparatório para competição. E aí os treinos são das 6h30 até as 7h30 e terça e quinta até as 8h. E aí após esse horário é que eles vêm comigo pra poder vender as paçocas na rua. Que legal. E de onde surgiu essa ideia de vender paçoquinhas? Quem teve a ideia? Então, a ideia partiu de mim. A gente queria participar do Pan Americano e não tinha condições. E eu fiz uma rifa, a rifa saiu super bem, mas não era o suficiente. Então, eu dei uma pesquisada na internet, um produto que eu pudesse fazer ele ali rapidamente pra poder vender. E que o valor fosse acessível também pra todo mundo ajudar, né? Sim. Que eu não precisasse também ter muito trabalho pra poder fabricar. Sim. E aí veio as paçoquinhas, né? E fui na tacadão, comprei as paçocas, montei os kits e botei a cara na rua. Inicialmente eu fui sozinha, né? E com o tempo as crianças, ai, deixa eu ir, tia, mãe, deixa eu ir. Falei, ah, vamos. E aí eles tomaram gosto e agora eles querem ir todos os dias. E hoje nas ruas, você que aborda as pessoas ou eles abordam todos vocês? Todos nós. Vai dois numa mesa e dois na outra mesa. Às vezes vai os três numa mesa. Às vezes eles chegam e falam assim, não, a gente não quer que você vá lá. Deixa só a gente. Aí eu fico parada esperando. Eles vão nas mesas, conversam, o pessoal é bem acolhedor, né? Convida eles a sentar na mesa, conversa, tira foto. Então acho que é por isso que eles gostam muito dessa interatividade que tem com as outras pessoas. Gente, criança e esporte é assim, tudo pra mim. Tudo pra nós aqui do Grupo RCN, da TVC. Por quê? É o futuro, é o nosso futuro. E ver essas crianças com o apoio da mãe, da tia também, né? O Eric deve chamar você de tia. O apoio é muito importante nessa hora. Aqui com eles agora eu quero falar com a Marcela. Eu tô vendo que ela tá cheia de medalhas ali. Marcela, quantos anos você tem? Fala bem pertinho do microfone. Dez. Dez anos. Dessas medalhas aí que estão no seu pescoço, qual que é a que você mais gosta? Essa do Pão Americano, que é de terceiro lugar, que foi o primeiro campeonato grande, que a gente vendeu o Paçoca e fez a rifa. Que bacana. Olha, então eles já vendiam o Paçoca, participaram desse campeonato e ela já ganhou em terceiro lugar representando Três Lagoas. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente vai representando Três Lagoas. Olha, passa o microfone então pro seu irmão, que é o Enzo, né? Enzo, agora eu quero perguntar pra você, quantos anos você tem? Tenho 12 anos. 12 anos. Dessas medalhas aí que estão com você, qual que é a mais importante? Eu acho que a mais importante é o primeiro campeonato que eu fui, porque eu não sabia muita coisa e aí eu consegui ganhar em primeiro. Nunca tinha participado de um campeonato e esse foi o primeiro? Sim. Olha, gente. Não, e olha o sorriso, olha o brilho no olho dessa criança, né? Que gosta do esporte e que quer continuar. E você que tá aí nos assistindo pode ajudar também. Daqui a pouco eu vou falar a chave do Pix. E aqui comigo, ó, tá essas plaquinhas, que é as plaquinhas que eles andam, né? Vendendo as paçoquinhas aqui em Três Lagoas. Então deve estar ou com o Enzo, ou com a Marcela, ou com o Eric, ou com a Solange. E você pode estar ajudando. Já já a gente coloca aqui a chave do Pix pra vocês ajudarem. E agora deixa eu falar com o Eric, ele tá cheio ali também de medalhas, ele que é o grande protagonista aí, né? Que levou toda a turma pra praticar o Jiu-Jitsu. Ô Eric, me conta, dessas um milhão aí de medalhas que você tem, né? Parece que desde quando nasceu tá praticando o Jiu-Jitsu. Qual que é que você mais gosta? Então, a que eu mais gosto é a primeira, a minha primeira, foi a minha primeira medalha, na verdade. Que é de terceiro lugar, que foi o meu primeiro campeonato. Que bacana. E quantos anos você tem? Doze. Doze, é a mesma idade do Enzo, né? Mas novinha é Marcela. Sim. E vocês são faixa amarela, tô vendo, né? Essa é a primeira faixa ou não? Não, é a branca. A branca é a primeira. E depois? Cinza com branco. Olha, e depois amarela? Não, é a branca. Olha, cinza com preto e depois? Assim, aí ela é amarela. Aí ela, entendi. Então, ou seja, já não tá mais na primeira faixa, gente. Então, vocês já podem ver o percurso que eles, a trajetória deles no Jiu-Jitsu. E agora eu queria que você falasse a chave do Pix pra quem tá nos assistindo, pra colaborar também, pra ajudar com vocês. Inclusive, enquanto você vai fazendo aí, vai falando a chave do Pix, eu vou anotar aqui também pra fazer um Pix pra vocês. Israel, aqui nos bastidores, gente, já comprou também o pacotinho de paçoquinhas. Vem quantas? Seis? Seis paçoquinhas. E qual que é o valor? O valor é oito reais. Ah, super acessível, gente. Oito reais dá pra ajudar, né? Ó, o Solange vai falando aí, deixa eu abrir aqui meu aplicativo, que eu vou fazer também um Pix pra vocês. pra ajudar. Lembrando, gente, que essa ajuda, né, é o que? É lanche, o que mais? Na verdade, a gente paga as inscrições, transporte, hospedagem, alimentação, e também material de esporte. Por exemplo, eles precisam de kimono, precisa de hash guard, então, todo o dinheiro da paçoca que a gente faz durante o mês todo é para gasto exclusivo dos campeonatos e tudo que eles precisam para ir a esses campeonatos. Olha, gente, então tá vendo, né? Então, tudo isso é arrecadado para que eles possam, né, competir, participar. E em outra cidade, porque eu tava vendo na agenda de vocês, é São Paulo, né, também. Sim, a gente vai pra todos os estados, né? Recentemente, nós fomos para Curitiba, né, eles participaram lá, o Enzo e a Marcelo fizeram luta casada, ficaram em primeiro lugar. Que bacana! O Eric não bateu o peso, não conseguiu lutar. Tem disso também, né, Eric? E aí, na sequência, a gente já foi para São Paulo para poder disputar o Mundial, né, infelizmente, a gente não conseguiu passar da primeira fase, mas fomos. E agora, dia 15, a gente viaja, porque tem o último campeonato do ano, que vai ser em Brasília. Olha! E voltando, janeiro, nós já temos a agenda aí para dois, três campeonatos, em uma sequência do outro. Gente, a agenda tá lotada, viu? Agenda cheia aqui dessa turminha. Fala pra mim, a chave do Pix é celular? A chave do Pix é celular. Pode falar. 67, 991, 991, 80, 70, 07. 67, 991, 80, 70, 07. Vamos dar um ok aqui para continuar. Vai aparecer o nome da Solange, Solange Pereira Belém. Deixa eu confirmar aqui. Vou fazer um Pix para vocês. para estar ajudando essa galerinha aqui, ó. Eu tenho certeza que virão muitas medalhas ainda, muitas medalhas nesse campeonato, viu? Já fiz um Pix e eu espero que você que está assistindo também, ajude. Se você encontrar essa turminha, eles têm até Instagram, não tem? Tem, todos eles têm Instagram. Tem o meu também, que vai na descriçãozinha da paçoca, né? Para quem quiser acompanhar e verificar se realmente esse dinheiro está sendo gasto com o fim que a gente se propõe. Olha, então, até um comprometimento, uma responsabilidade. Fala para o pessoal para ele já estar seguindo também, ajudando a página. Então, o meu é Solange Gopi Ferti. O da Marcela? Marcela. Deixa eu pegar o microfone para ela falar aqui. O meu é marcela.gopi.bjj. Olha, Enzo? O meu é enzo.dv__bjj. Olha, e do Eric? O meu é eric.floc... Não, é eric.floc.bjj. Olha aí, gente. Então, todo mundo seguindo lá ele. Quem puder ajudar, pode ajudar. E, Solange, ó, quero já te parabenizar como mãe, né? Como apoiadora, né? Por incentivar essa criançada aí a estar praticando esporte, lutando pelo sonho. Eles, nas ruas com você, dá aquele sentido, aquele sentimento de que não vem fácil, mas não é impossível, né? E a galera aposta muito. Quando a gente fala sobre esporte aqui no TVC, né? A galera apoia muito. Então, Três Lagoas, quero que vocês saibam que pode contar sempre aqui com o TVC agora e também com a casa sua. Muito obrigada. Gente, ó, já já o Israel vem para dar um recadinho para vocês, mas passa novamente a chave do Pix para o pessoal anotar. É 67991-80707. Tá certo. Ó, muito obrigada por vocês. Boa sorte, tá? Boa sorte nessa nova trajetória aí, né, desse esporte de vocês. E conte sempre com o Mário Verdan. Tá bom? Muito obrigada. A gente ficou muito feliz de ter participado. Eu que agradeço. Israel Espíndola, é contigo. É, meu amigo, tá achando que a vida de atleta é fácil? Para se chegar ao grande estrelato, tem que vender muita paçoca mesmo. Aí você pensa, ah, mas o poder público tem que ajudar. Tá, meu amigo, se o poder público tem que ajudar todo mundo, não vive. É cada um lutando por si. Não é mesmo, mestre Tatu? Semana passada eu estive aqui com o senhor, o senhor mesmo falou isso. Quem não chora, meu amigo, se não lutar, não tem jeito. Então a luta já começa desde cedo, nas ruas, para tentar agariar fundos, para cobrir as despesas de um campeonato. Teve um mundial semana passada, nós falamos aqui de um mundial, de esporte, né, meu amigo? Porque sabe que a gente tem esse pézinho no esporte, beleza? Ou saudade do R&C em esporte. Mas agora tem um recado especial da Verde Flora, floricultura. Roda o VT. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Muito bem, seu diretor. É, a vida é assim. Eu pensei que eu já estivesse para um intervalo direto. Mas não fomos. Ó, break. No próximo bloco tem mais TVC Agora. TVC Agora Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo endereço, Avenida Codal do Garcia, vinte metros. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que o final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande, que compraram o MSCAP e cederam direito de resgate nesse ano 2023. O nosso título de capitalização filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso, vocês têm certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Muito bem, de volta com o TVC Agora, desta terça-feira, meu amigo, o Real Show está bombando. Já começou. Primeiro, o pessoal que já está com os vídeos lá no portal, aguardando a sua votação. Não, não pode subir? Já pode subir aí, você. Ah, entendi. Você já pode subir, já, já eu quero falar com você. Estou recebendo aqui o Fernando Moraes, nosso diretor de produto, gerente de produto, e meu amigo Wagner Silva, lá da Honda Motor 3. Porque hoje, agora, sorteio do restante. Bom dia. Bom dia, meu querido Zé Espíndola. Bom dia, meu querido Wagner Silva, da Honda Motor 3. Gerente de vendas da Honda Motor 3. Representando todos os patrocinadores, todos os parceiros aqui, nesse momento especial. Minha cara, Mari Verdun, tudo bem com a senhora? Não, tudo certo, tudo pronto. É, chegou a hora. Quando eu vejo vocês dois aqui na frente, já sinto um gosto de recesso. Por favor, continuem, continuem. Pois, aliás, daqui uns dias o príncipe aqui vai... Pois é, menino, fiquei sabendo isso hoje, tá? Aqui no ao vivo, fiquei sabendo. É, isso aí, folga. Vou esperar só acabar o reality e partiu. São cinco férias no ano. Israel Espíndola, Wagner, Mari Verdun, neste momento, nós vamos fazer a felicidade de algumas pessoas. Você comprou nas empresas parceiras, você foi até as empresas parceiras e aí você acreditou, pegou o seu smartphone, escaneou o QR Code e preencheu o cupom virtual. Vale lembrar, meu caro Israel Espíndola, que nós tivemos várias empresas e que acreditaram junto com a Honda Motor 3, junto com o grupo RCN, acreditaram nessa promoção especial. Antes de falarmos aqui... Tive que fazer uma colinha. Eu também, eu tô com a colinha aqui. Tantas empresas. Ainda bem que tem o celular, né? Senão é um monte de folha de sulfite assim. Vale lembrar o seguinte, além dessas vagas que nós vamos divulgar aqui, tá rolando o Mari Verdun, nos nossos Instagrams, lá nos destaques dos nossos Instagrams, temos lá os 10 vídeos, desses 10 vídeos, os 3 mais votados, os 3 mais votados vão direto. 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 Não tem sorteio, né? Não tem sorteio, vai direto, né? Agora é o seguinte, desses 15, minha cara Mari, meu caro Israel, meu caro Wagner, lembrando aqui pra nossa audiência, amanhã nós já teremos uma reunião com essa galera pra contar todos os detalhes do nosso reality. Amanhã. Aí, dia 19, quando inicia o reality, esses 3, por exemplo, o mais votado, vamos supor que o Israel Espíndola, né, foi, fez um vídeo, né, fez um vídeo, lá fez um vídeo criativo e foi lá o mais votado. Ele vai ser o primeiro a escolher a moto. Olha! Aí, segundo, terceiro, nessa ordem. Essa ronda é minha. Ô, Fernando, só um pouquinho, a votação continua acontecendo, né? A votação continua até amanhã, 11 da manhã. Ó, então você tá vendo a responsabilidade, a importância, né, das pessoas estarem votando no seu vídeo? Então, é por isso que eu falei aqui, Fernando, manda pro pai, pra mãe, pro vizinho, pro cachorro, pra todo mundo votar. Você tá gritando na rua. Exatamente. Contrata carro de som, se vira, dá um jeito. Coloca aí nas suas redes sociais, manda pra todos os contatos do seu telefone, né, pra votar. É isso aí. E aí, né, só concluindo então, os 3 mais votados vão direto ali pras motos, aí do quarto em diante teremos um sorteio lá na hora. Então, número 7 pode subir, número 12 pode subir, e aí 3 vão ficar de fora, vão chupar o dedinho. Aí, sabe o que você faz? Passa lá na Honda Moto 3. Eu acho justo. Fala com o Wagner, fala com a equipe do Wagner, aliás, a equipe do Wagner vai tá por lá também, no nosso reality, vai tá lá cobrindo também, acompanhando. Sim, tá ligado. E oferecendo aquela ronda especial que vai tá lá, essa ronda aqui, 160 cilindradas, pode ser sua. Você não quer montar na moto aqui, não tem problema, quer só ir lá na Honda, é isso? É isso mesmo, Fernando. Vamos estar lá com a nossa equipe completa, lá pra atender as pessoas, inclusive esses que não irão participar do reality, mas tem a oportunidade também de adquirir a sua Honda Zero Kilômetro. Em condições super facilitadas, em condições bem facilitadas mesmo pra você sair de moto zero. Quer seja financiado, quer seja pelo consórcio Honda, plano super facilitado pra você adquirir a sua moto. E por falar em plano moto, que eu falei o nome da moto aqui agora há pouco com o Wagner aqui, tem a África Twin, que é meu sonho de consumo, mas tem o relançamento da Saara, né? Da nova Saara. Sério? Nova Saara 300 agora. Quem viveu nos anos 90... Isso, um ícone. Rapaz... Não é da minha época. Eu sei que não é essa. Na minha também não. Mas quem viveu sabe que essa moto foi o ícone pra todo adolescente que iria ter uma moto dessa. E agora a Honda fez um repage, né? Uma paginada dela aí e ficou lindíssima. E a Honda tá... Quando chegar, seu Wagner, o senhor tem um compromisso não só com o Fernando. Quando chegar ela, o senhor liga aqui. O Israel vem aqui fazer a matéria dela. Pode ter certeza. Já está a caminho, viu? Faz assim, Wagner. Já estão providenciando essa moto já. Já pega o CPF aqui. Já pega o CPF. É só tirar pedido já. Tá pedindo a moto já. Não, não. Não, não. Na do Israel já tá reservada que ele quer a Africa Twin. Não, mas essa... Tem o João ainda, não vai no carro. Mas a Saara cabe. Eu acho que cabe. Pelo menos cabe. Pelo que eu vi, cabe. Mas vamos voltar pro nosso reality. Vamos. Voltando ao assunto, sem mais delongas. Vamos voltar? Porque é o seguinte, a nossa audiência quer saber, quem são os 15 sorteados. Ah, que é. Então, vamos lá. Sem chororô, sem mimimi, vamos só agradecer aqui. Além de agradecer a Honda Moto 3. Obrigado, Wagner. Mais um ano. Eu que agradeço. Mais uma parceria toca aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Dá um abraço na Emily, em toda a equipe da Honda Moto 3. Com certeza. Em nome do grupo RCN aqui. Vamos agradecer também, abraçar a Croaçonho, Megatec e Morena Mulher. Muito bem. Falou 3? Falei 3. Você falou 3 também. Muito bem. Stop Car, Trilhas da Amazônia, Dindim Culinária Asiática. Isso. Panificadora Shopping do Pão Passos Calçados, Marcia Carli. Ótica Especializada, Pé Legal e Ener3. Amigão Supermercado, Vidro Box e Brasil Shop, Construção e Distribuição. Deco Colors, Frutas Lagoa e Feministore. Junto com a gente também Mega Real, Arruma Car, Leituga Saúde, Suco Prats, Lojas de Multiserve, Birigui Soluções Sustentáveis, DNS Fibra Óptica e outros apoiadores que estão chegando ainda. Abraçando a casa. Abraçando o nosso evento. Começa dia 19. Dia 19 acabou o TVC agora. Agora, amigo, dia 19 de semana que vem, terça-feira de semana que vem, uma hora 10. Mais conhecido como a próxima terça-feira. Uma hora 10, vamos estar tudo aqui. Já estamos na reta final do TVC agora. Já estou acionando lá o bonitão ao vivo do estacionamento da Loja G. Que maravilha. Abraçando o Fernando, agora você me ajuda que eu já estou aqui com frio na barriga. E quem está em casa também está correndo para a sala agora. Então vamos lá. Está todo mundo assim, será que é meu nome? Será que eu vou ser sorteado? Será? Então vamos lá. Será? Meu querido Ivaí, meu querido Mateuzinho, já sapeca o dedo no teclado aí, já aperta o botãozinho do computador e vamos lá. Já vou ficar aqui, Wagner, fica aqui do meu ladinho aqui, olha. Primeira contemplada, atenção, vamos lá, já para o primeiro. Processando. Meu pai amado, processando. É o primeiro. Atenção, atenção, atenção. Thalia Martins. Thalia, você é a primeira. Thalia Martins, parabéns. Parabéns, Thalia. Já sapeca o dedinho de novo, meu filho. Vamos para o segundo, são 15. São 15. A Thalia já está com o pezinho dentro. Vamos saber quem mais. Quem mais? Será ele? Será ela? Israel, vai. Calma. Não estou entendendo, estou nervosa aqui, gente. Meu pai, vamos lá. Silvagner Alves. Silvagner, parabéns. Silvagner Alves. Já sapeca o dedinho, vamos lá para o próximo. Mais um. Vamos para o próximo. Olha, não sei, está mais minha mão. É o primeiro reality, Mário Verde, Mário Verde, Mário Verde. A minha mão está gelada. Você vem para onde que eu vou? Pelo amor de Deus, já pula para o 100. Pula, pula. É que são muitos nomes, demora. Renata Gonçalves Goldin. Renata, parabéns, você também está com o pé dentro aí do nosso reality. Olha, Renata. Mais um, mais um, mais um. Ah, meu Deus do céu, esse negócio de... Será? Ai, meu pai. Eu acho que é mais um. Vamos lá. Eu acho que é um menino agora. Meu pai amado, que agonia. Vamos lá. Nelly Mariano. Olha, Nelly Mariano. Nelly Mariano, parabéns. Parabéns, está com o pézinho dentro. Amanhã a gente conversa. Boa sorte. Vamos explicar todos os detalhes. Amanhã, que horas? Já, vamos para o próximo. Amanhã, que horas? Amanhã, 11 da manhã. 11 da manhã. Vamos lá, vamos lá. 50, 60. 50, 60, 70, 80. Meu pai amado, vai lá. Michael. E o Marcos Roberto da Silva. E o Marcos, boa sorte. Michael Marcos, parabéns. Muita emoção. Está doido. Você não divide, né? Olha, já está no próximo. Eu quero saber. Ai, gente. Mais um, mais um. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção. Maria Helena Bernardino Maurício. Maria Helena. Parabéns. Parabéns. Você pediu, conseguiu. Ela está até tomando uma garapa ali para ver se acalma os ânimos. Se alguém conhece a Maria Helena e ela... Já avisa. Já fala, ó, você já está em cima da moto. Quem gosta de estampar ela, não sou eu. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora só depois do reality. Vamos lá. Manuel Carvalho, o próximo. Boa. Parabéns, Manuel. Lembrando que, de repente, que são nomes. De repente, tem outro Manuel Carvalho aí, né? É você. Se você não fez a sua inscrição, não é você, né? É. É você. Então, mas a gente vai entrar em contato com todo mundo. Próximo, está chegando já. Tem telefone. 30%, calma. 40%, 50%. Próximo ou próximo, hein? Ai, gente. Laís e Anne. Gente, a Laís, ela participa aqui com a gente, tá? Laís. Laís e Anne, parabéns. Boa sorte pra você. Parabéns. Parabéns, parabéns e parabéns. Próximo ou próxima. Ai, ai, ai. Vamos lá. Quantos faltam? Eu já perdi as contas. José, Elânio. Eu também. Se você já perdeu... José, Elânio, Araújo. Se vocês que estão contando já perdi, se imagina eu. Não, eu não estou contando. Faltam quantos ainda, meu querido Ivaí? Já foram alguns aqui, hein? Acho que foram uns 10 já, né? Uns 10, será que já foi? Mais um. Mais um chegando. Mais um chegando. É o computador processando. Será que é você ou você? João Nílvia. João Nílvia, parabéns, hein? João Nílvia Coimbra Martins. João Nílvia, parabéns. E acabou. Não acabou. Não acabou. Falta um quanto, diretor? Falta um 5? 5. Falta um 5. Ai, meu Deus. Esse aqui é esse mais 5 ou esse? Esse mais 4. Esse mais 4. João Carlos. Parabéns, João. João Carlos. Ai, ai, ai. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. É o seu celular tocando. Ai, 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 ui, ui. Vamos lá. Hugo Moraes. Isso aqui é parente. Hugo Moraes. É, já estão ligando. Fernando, sou eu. Ah, o seu é Moraes. O meu é com E. Eu pensei que era parente aqui. Hugo Moraes está dentro também. Está dentro, gente. Agora. Vamos lá. Agora. Será que é o último? Agora o último. Penúltimo. Ai, meu pai. Cristiano Queiroz. Sim, irmã. Cristiano Queiroz. Ei, Cristiano, parabéns. Parabéns, Cristiano. Já está agora. Meu Deus, mais um. Será que acabou? Agora acabou. Gente, é a participação que não acaba mais, hein? Nossa, gente, é muita gente. Ai, 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 ai. Cecília Ribeiro. Muito bem. Cecília Ribeiro. Muito bom. Será que mais? Será que acabou? É o último? Último. É o último. É o último, é o último. Último, é o último. Ai, ai, ai. Quem será? Quem será? Quem será? É você. Aline do Santo Silva. Parabéns. Última. Muito bom. Parabéns. Acabou. Aline. Zé Fili. Minha torcida é para você. Wagner, pode ficar aqui um pouquinho? Obrigado. Os últimos serão os primeiros. Ô, meu querido Ivaier, se você conseguir colocar aqui na tela a lista de todos, se for possível, se você conseguir agilizar para a gente aí, não consegue, né? Tá, não tem problema. Mas é o seguinte, a nossa produção vai entrar em contato com todo mundo de maneira individual, já agendando um horário, para amanhã, amanhã a gente já bater um papo, explicar todos os detalhes. Ô, Wagner, vale lembrar o seguinte, é uma prova de resistência. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, ah, eu, de repente, se a pessoa estiver grávida, não tem como. Sim. Pico de papagaio, pico de papagaio, não tem como. Não dá, meu querido. Aí não dá, né, meu querido? É, não tem condições. Não dá, né? E, de repente, você toma algum remédio controlado também, não tem condições, né? Então, é o seguinte, no último ano, 72 horas de prova. Olha, esse ano, nós esperamos passar o Natal, pelo menos, 72 horas de prova. Sim, superar o recorde. Então, a gente vai conversar com todo mundo, explicar todos os detalhes. O Fernando está sendo muito modesto, a expectativa para esse ano é passar o Natal. É isso, todo mundo lá, vô, 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 não é? É isso aí, vai ganhar mais. O pessoal vai estar forte. É, ué. Gente, então. Então, Fernando, depois no portal RCN67 também vai estar o nome de todos. Isso, lá no portal RCN67, daqui a pouquinho nas nossas redes sociais também, vamos contar o nome de todos eles. Boa. É que passaram nessa primeira peneira, vale lembrar que teremos uma peneira final lá na hora do evento. E amanhã o Leandro Elias vai estar por aqui, né, falando dos vídeos. Vídeos. Amanhã, 11 horas. Então, os três vídeos mais votados, já estendo o convite para o Vagnão estar por aqui também. Amanhã, 11 horas. Ai, trazendo essa belezura aqui. Né, já pensou, Fernando? Perfeito, né? O Vagnão, manda em tudo lá e vai mandar agora aqui também. Nosso diretor soprou os meus ouvidos que estão estourados, mas, então, aguardamos amanhã o Leandro Elias para falar do vencedor do vídeo. Os três. Para finalizar, se vocês me permitem, meu caro Israel, minha cara Mari, Wagner, a emoção de entregar um desejo de consumo, algo que vai mudar a vida de uma pessoa, de uma dessas pessoas que a gente sorteou. Ou dessas três que serão divulgadas amanhã, a emoção da Ronda Moto3 em fazer parte, em mudar a vida de uma pessoa. Para nós é muito importante. Isso é a realização de um sonho. Muitas pessoas dependem de uma moto. Às vezes, nem tem nenhuma moto, nem um veículo de condução no momento e vai ser a realização de um sonho. E nós da Moto3, fazer parte desse sonho é muito importante. Para nós é muito prazeroso e é uma grande realização para todos nós. Wagner, de repente, essa pessoa está desempregada, está desempregada. Essa moto aqui pode ser o seu ganha-pão. Exatamente. Pode se tornar aqui um entregador. Pode, de repente, ter um pequeno negócio, vai começar a entregar em casa. Ou seja, pode mudar a vida dessa pessoa. Não tem nome do Grupo RCN. É isso mesmo. A gente agradece muito essa parceria com o Ronda Moto3. Eu te agradeço mesmo. Eu fico feliz de entregar um produto de qualidade que é da Honda. É verdade. Nós ficamos todos felizes. Gente, rápido intervalo e eu volto já. BBC Agora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande, que compraram o MSCAP e cederam direito de resgate nesse ano de 2023. O nosso título de capitalização e filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso, vocês têm certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, o sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP, ajude e concorra. O novo parque é o nosso parque. Chegou o novo parque do governo federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados. E mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários. Além de internet para mais de mil e trezentas escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade. Preço bom. E prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem pra Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passos a passo com você. Terça-feira sempre terça-feira. Não, você viu? Tudo, todo mundo, casa cheia. É impressionante a terça-feira do TVC agora. É impressionante. Até o Papa Francisco está ali na porta querendo participar. Adoro, adoro tudo isso. Adoro casa cheia, adoro riad, adoro promoção, adoro entrevista, adoro tudo. Vamos para o Facebook. Vamos para o Facebook saber quem está conosco por lá. O Ivanilson, Israel, que dia você vai pagar um suco de cevada pra nós? Nunca, desculpa. Eu acredito. Vai, 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 vai. Ivanilson, cobra, cobra porque... Mariloy Ferreira de S. Boa tarde, Marisrael. Beijo. Mariloy, Amélia aqui, ó. Bom dia, Marisrael. Eu sou a Amélia do Jardim Eldorado, todos os dias estou com vocês, um abraço, um abraço pra você, Amélia, minha querida. Alexandre Garcia, lá do bairro Paranapungá, um grande abraço. Aqui com a gente também. Sempre. Ô, Mariloy, ó, beijo pra você aparecer mais vezes, viu? Beijo. Fabinho Santos, boa tarde, parabéns pelo programa aqui na França, muito frio. E aí, em Três Lagoas, esse calorão? Calorão. Abafado, queridão. Na França, que chique. A Júlia Batista, boa tarde, Júlia. Júlia. Beijo, boa tarde. Beijo pra você. Vamos para o JP News. Wagner Klein. 262, Rodovia da Morte. Verdade. Isso é verdade. E a Cleide Silva. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia. E o Anilson, brincadeiras à parte, a Mari que tá com o dinheiro, cobra dela. Vamos pro rápido intervalo, porque tem mais TVC agora. Calma aí. Calma que tem mais, é já, já. TVC agora. Olá, você se sente seguro ao sair pro trabalho ou pra uma viagem? Não? Então, o TVC Shop de hoje tem uma dica pra você. Megatec. Vamos conhecer? Megatec distribuidora. Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É o Número, Schumacher. É isso aí, Jean. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então, o pessoal viaja tudo pra fora da cidade, residência fica sozinha. Monitore você mesmo sem pagar mensalidade. Cercas elétricas, concertinas, motor de portão a partir de R$ 690 já instalado, controle a partir de R$ 30,00 e câmeras de segurança a partir de R$ 99,90. Venha pra Megatec. Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro. Entre a Rosário Combro e a Paranaíba. Atenção mulher, se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa, Morena Mulher é o lugar certo. Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047-3700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher. Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Aberto todos os dias das quatro e meia da tarde às onze e meia da noite, com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora. O Frutas Lagoa tem ainda lanches, hot dogs, churrasco na baguete, tapiocas, wraps e até omelete. Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais, arroba frutaslagoa. E o melhor, atende também pelo delivery, peça no conforto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa. Ei mulher, se a sua desculpa para malhar é não ter look, olha o TVC Shopping de hoje está aqui na Marcia Carly e nós vamos mostrar todas as peças para você malhar com conforto e segurança. Bora? Aqui na Marcia Carly você encontra o que há de melhor em qualidade, resistência, tecidos de última geração para suas atividades e ainda o melhor custo e benefício. E se você não pode vir até a loja, nós estamos também no Instagram, não é isso mesmo, Marcia? Com certeza, Marcia Carly, estilo e movimento. Marcia Carly, estilo e movimento. TBC Agora Estamos de volta. Muito bem, gente, passou um furacão. Nossa. Mais sobrevivente. Não, o furacão ainda está aqui na minha barriga porque amanhã ainda tem, a gente ainda vai saber quem serão os mais votados. Presta bem atenção, amanhã às 11 horas os vídeos mais votados serão eleitos, tá? Exato. Então tem até 10h50 para votar. 10h59. Bom, gente, 3509-7500, manda a palavra Natal para você concorrer a 5 árvores de Natal. Cada árvore tem um presente, utensílio doméstico, ingressos para o Aqualinda, panetone e o videogame em retrô. Exatamente. Nossa, o HD está muito bom, hein? Não, filho, aqui você sabe. Mais tarde, Mari Verdana lá no Gariroba, destampando uma na faixa, 11 anos de casado. Parabéns! 11 anos de casado, inclusive, um beijo para meu esposo, Jailton Souza. Amo muito. 11 anos que ele me atura. Olha, uma vida. Beijo, meu irmão, você vai direto para o céu. 11 anos aguentando esse trem. Olha. 11 anos. Gente, beijo. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Apoio. Loja G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. SESC. Educação que conduz para o futuro. BBC Agora. O reality show que você esperava está de volta. Essa ronda é minha. O grupo RCN e a Ronda Moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto. Leva ela para casa.